Esse daqui é o famoso biscoito xiriri que bateu mais de 7 milhões de visualizações, pessoal, é muita coisa, o mundo inteiro tá olhando esse biscoito e a Ana Paula, que foi a criadora dessa obra de arte aí, vamos dizer dessa forma, ela fala que é muito bom, combina super com café então eu adorei, eu quero testar, então vem comigo aqui, fica aí porque vamos fazer agora Então vamos lá, pessoal, primeira coisa, tô colocando aqui, ó, em uma xícara tô colocando óleo e é apenas 3 ingredientes, tá? Então tem uma xícara aqui de óleo, venho aqui ó, para a minha panela, vou colocar aqui, tô fazendo no fogão de lenha da forma que ela faz lá, ó tanto que eu vejo aqui a temperatura, precisa tá bem forte, então ali ó, o fogo tá pegando, tá? Olha só Então aqui a panela já tá bem quente, vamos esquentando o nosso óleo, enquanto isso, bora aqui fazer esse biscoito Aqui eu tenho um ovo e tenho goma de tapioca, vou colocar a goma de tapioca aqui em uma vasilha Aí agora aqui, pessoal, venho aqui ó, vou precisar de um ovo também, vou quebrar esse ovo aqui ó, um ovinho Venho aqui ó, com um garfo e vou precisar misturar aqui muito bem Aqui eu estou utilizando goma de tapioca hidratada, tá? Com água, eu mesmo que fiz, se você quiser a receita é só pedir aí que eu mando pra você, tá? Muito fácil de fazer e fica mais gostosa do que aquela pronta, tá? A mistura aqui, pessoal, muito bem, ela vai ficar aqui assim ó, bem líquida, com essa consistência aqui Agora aqui, pessoal, venho ó, com sal, tá? Tenho sal aqui ó, vou colocar Lembrando aí, pessoal, que é apenas três ingredientes pra poder fazer essa receita aqui, que é muito fácil de fazer E olha só, pessoal, parece que não vai dar certo, porque é apenas um ovo aqui ó, porém, olha só como que fica Fica bem bacana, fica uma massa bem lisinha Agora aqui ó, só vou mexer mais um pouquinho E lembrando, ela fala que a panela precisa estar muito quente, tá? O óleo precisa estar muito quente pra ele ficar bem crocante Então, meu, aqui ó, já tá ali no jeito, pegando fogo Então, vamos lá, acabar de fritar esse biscoito aqui, vem comigo E olha só, pessoal, a minha gordura aqui já tá bem quente, então ela vem aqui ó, e só coloca desse jeito aqui ó E agora é só deixar dourar de um lado e na sequência já vira aqui, já vou mostrar esse biscoito do outro lado E olha só, pessoal, rapidinho, já fica douradinho de um lado, cuidado pra não queimar, daí é só virar E olha só, já dá pra ver que ele tá ficando super crocante, gente E olha só, pessoal, doura aqui dos dois lados, ó, deixa bem douradinho Venho aqui do lado, deixa aqui pra escorrer o óleo E volto aqui novamente, ó, vou colocar mais um pouquinho do nosso biscoitinho, ó Olha só, gordura bem quente, lembrando aí, hein E olha só, pessoal, nosso biscoitinho aqui ó, de xiriri tá pronto Junto com um cafezinho preto que ela falou que super combina, parece que tá super crocante Eu tive que fazer duas receitas porque a outra já foi, já sumiu Então já aproveito e convido você, vem comigo aqui provar esse xiriri aqui, ó Olha só, vou dar uma mordidinha bem aqui, ó, vem comigo aqui, ó Super crocante Muito bom com café Muito bom, pessoal, super crocante Quanto mais douradinho, mais crocante ele fica, tá Então aqui, ó, essa parte mais douradinha, mais crocantezinho Muito bom, delicioso, gente Hummm Hummm